Safra de verão terá 3% de aumento no Rio Grande do Sul. Claudio Fiorezzi, Secretário da Agricultura, muito bom dia. Bom dia, Nilton, bom dia a todos os nossos telespectadores. Essa é a estimativa, com base nos dados apresentados pela Emater e pelas câmaras setoriais da Secretaria da Agricultura, que nós tenhamos ano que vem, mais uma vez, uma safra recorde aqui no Rio Grande do Sul, com bons desempenhos, especialmente na cultura da soja, que deverá ter um crescimento da ordem de 7%. O arroz praticamente vai se manter, a cultura do milho deverá ter uma pequena retração, mas, em função do aumento da área irrigada no estado, que é muito consistente, e da previsão de consolidação do fenômeno El Ninho, que significa mais chuvas no período de primavera e verão, nós poderemos ter aí também uma superação das expectativas na cultura do milho, que é muito importante. trigo, já estamos nos avançando para a fase já de maturação, e a perspectiva é colher mais de 3 milhões de toneladas. Então, no geral, deveremos chegar a 31 milhões de toneladas, consolidando assim, portanto, safra de 2014, 2015, como a maior safra da história. Deverá ser assim, esperamos que aconteça. Agora, isso significa, secretário, que o setor primário gaúcho vai continuar contribuindo para o crescimento da economia? Com certeza, é o setor que mais contribuiu para o nosso desenvolvimento. O Rio Grande do Sul cresceu 6,3%, muito acima da média nacional, foi o estado que mais cresceu no país, em função muito desse crescimento do setor primário do campo e pelas relações que esse setor tem com o setor de indústria e com o setor de comércio. Em números gerais, se diz que para cada R$ 1,00 produzido no campo, isso se repercute, se transforma em R$ 5,00 na indústria, no comércio e nos serviços. Portanto, a nossa economia é muito imbricada, muito relacionada entre os três setores, primário, secundário e terciário. Por isso que nós acreditamos que o campo, sim, é um fator dinamizador de toda a economia do Rio Grande do Sul e do país, porque em cada produto agropecuário, em cada litro de leite, em cada quilo de milho e assim por diante, nós temos ali muito valor agregado, tecnologia, da área da genética, da indústria, enfim, da distribuição, da rastreadibilidade, da certificação, tudo isso agrega valor ao que é produzido no campo e repercute em toda a economia, dinamizando, portanto, a nossa economia. Muito obrigado, então, secretário Fiorese, pela sua colaboração e nós voltamos agora com a Carla. Obrigado.